Oh, é como é Hugo? É, é. É, nas calmas, né? É. Tá dá pra falar? Já dá pra falar, Hugo. É, tá bala. Corre então, meu. É. Mas, ó Deus. Esse gajo do Hugo não tem juízo, mano. O país não tá bom, não tem comida, não há emprego, nem dinheiro. Essa brincadeira tem o que tá se empurrando na faculdade de Braga. Esse gajo devem não posar aqui conosco na banda. Arranjar um bom biolo pra ver se mete um saco de arroz na casa dele. Oh, Xaui. Se o puto tá na fala ou não tá, você deixa só, meu. A vida é dele, não tem nada a ver conosco. Oh, como é Deus? Qual vida dele é essa, então? Esse homem tá perdendo tempo e dinheiro. E tá estudando, vai trabalhar onde? Esses mais velhos, de fato, gravata, gravata apertada, já não sei onde. Não dá dois patos no jovem. Você vê o foco, olha. É doutorado, mano. Mas quando vai pedir emprego, é humilhado, empurrado. Ora, Xaui, aquele cota tá acabado, meu. Pô, Safão, sabe? Grande a quadro, mas só a capo, Xaui. Estudando não é pra nada. Os mais velhos até me dão boa de graça. Cota focola, cara de barriga. Mas, oh, Will. Oh, Xaui, você tipo, quer me atrofiar, meu. Não, é sério. Você quer me atrofiar. O cumbu que esse butugo paga na faculdade, sai do teu bolso. A merda do cumbu que ele paga aí propina, sai do teu bolso. Se ele tá bucar ou não tá bucar, você deixa seu puto bucar à vontade, meu. Deixa o puto bucar, tá vendo? Agora, se ele vai ter emprego ou não. Ele, quem sabe, não tem nada a ver conosco, meu. Eu tô problema com o Hugo, então. Ele não me fez nada. Mas já andou com uma reva desse gasto do Hugo desde há muito tempo. O nosso país não nos dá garantia de emprego, mano. E você viu aquela publicação que saiu no Facebook, né? Que publicação mais, mano? Nós temos 28% de desemprego. E esse é o cálculo que o governo veio nos mostrar. Porque não é se pegar o cota-focola pra bater outros cálculos. Vai bater 90%. Ih, não, mas esses 20% que nos meteram aos 28, se nos atinge até nos 30, estamos todos fodidos, mano. Poxa, esse mambo é lixado, meu pão. Fica lá se empurrar na faculdade, tipo, tem razão. Ui, são histórias, meu. São histórias, não te metas nisso. Você também, eu acho que você é inveja, sabe, né? Você como nunca abocou, mesmo, partiste lá por muito tempo. Ih, e depois você fala muito, tá sabe? Mandas muita boca, tipo, esses cães caferos saírem da tia minga, o quê, meu? Aqui é visão noturna. Eu vou te falar uma coisa, eu só vou entrar na FAO. Quando eu te vejo é meu emprego garantido. Também é só pro salário subir, mas tá lá um zero na conta. Um zero na conta? Tá. Visão noturna. Olha, eu vou te meter bem consciente. Nós que estamos aqui na banda fazendo seus biólios, temos mais que o moco, que o cão do Hugo e o pai dele. Mas falando mesmo desse mambo, falando sério, temos mesmo mais que o Hugo e o pai dele. Fica todo em cura aí na faculdade pra nada. Ele focou, ele focou, ele tá bem mais. Porra, aquele licoto deliciado. Esse licoto, amor de Deus. Mas sabe o quê, ui? Você tá falando muito, meu. Esse tomam boi inveja por você partir o lapicedo, tá? Tá vendo? Mas vou te consolar. Manda umas birras, vamos relaxar. Vai esquecer esse mambo, tá vendo? Manda umas birras aí, meu. Chama esse puto, chama esse puto de limano a pegar o mambo. E aí, baúga? Sempre! O doutor do bairro. Cuidado com esses livros, cadernos. Mas eles vão te deixar maluco. Burro de merda. Só não deve mesmo acabar aqui no bairro conosco. Faz pra cá. Faz pra cá.